Ae galera, estamos aqui no Tardezinha Peixe Bar, diretamente aqui com a Andressa Lopes. É galera, vai lá pra vocês verem, Tardezinha Peixe Bar, com a nossa cantora Andressa Lopes. Pode ver, você merece, segura a mão lá. A rocheira, vou bem ver, pode ver, você merece, segura a mão lá. De mulher mais antes da do mundo, o coração que me paga a mão, a cama voltou. De mulher mais antes da do mundo, o coração que me paga a mão, De mulher mais antes da do mundo, o coração que me paga a mão. Vou filmar muita gente, não que o povo gosta. A minha gatinha. Ela dá um happy hour aí. É galera, estamos aqui no Tardezinha Peixe Bar, Andressa Lopes. Sua dor nessa sensibilidade, você está esperando a crítica, Mas estou correndo dessa vida. Não é o que eu não me vi, não tem matéria, não me vi. Você com a linha da corda e essa corda escondou Cê sabe que a pedida é o melhor de todo o mundo Como se duas casas e as casas em um grande pó São dois corações que escolheram que eles formem Você com a linha da corda e essa corda escondou Cê sabe que a gente não tem moral de mim e o outro no outro Como se duas casas e as casas em um grande pó São dois corações que escolheram que eles formem É... Nem tinha um gilho! Mas você não vai tá não, né? Eu venho que te machucar suas casas Já me machucar canta suas palavras Fica que eu vou te sentar aqui agora. É o que? Se refletir é eu? Ah não, pode deixar não, vai mandar pra ela. Ela não tá precisando pra ela. Ela tem o WhatsApp lá. Tem que cortar a ligação? Cê sabe que a gente não tem coroa nem virar um de um do outro. Como se duas caras vai se visitar, se procurando cor. São dois corações, escutando que é uma sorte. São dois corações, escutando que é uma sorte. Tá, vai tá aqui ó. Dois? Duas horas. Se for só os dois hoje, vai até mesmo. Dois? Onze e meia. Muito bem? Eu quero só chamar, tá? Tá ok, obrigado. Cê não vai ver eu aí, cara. Estamos aqui no Tardezinha Peixe Bar com Andressa Lopes. Vamos dar uma música pra cantar pra nós. O que é que você tá falando? Tá na morada. Eu te deixo. Chama Gás. Gás de cozinha e água mineral pelo menor preço. Plantão até as 22 horas. O seu gás acabou. É só pedir que entregamos. 34337000 Chama gás Gás de cozinha e água mineral Pelo menor preço Plantão até as 22 horas O seu gás acabou É só pedir que entregamos 34337000 É só falar com o rei É meu rosto que apareceu Uma pausinha agora pra eles Quanto a pausa vem Vamos lá no nosso participador Paranaíba Autolatas e Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Força Pena 1077 Telefone 3431 8285 Paranaíba Autolatas e Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Força Pena 1077 Telefone 3431 Oitenta e dois Oitenta e cinco Quem tá aqui? Tá lá agora daquela pausinha Andrissa Lopes É, e o seu parceiro É, e o seu parceiro Meu amor me espera e como eu logo chega Marita no chuveiro e preparo jantar Ele me repreendeu e jantar É, e ele me prepara Oi? A minha torta é minha Obrigada Obrigada O gatão que eu gosto pra gente igreja Tá seu aí. Não deixe a porta a pé, a luz bem acesa, a vida não esqueça que hoje não dá. E que não se acabe, hoje eu quero te amar. Não deixe a porta a pé, a luz bem acesa, a luz bem acesa, a luz bem acesa, a luz bem acesa. É isso aí. Olha na parede. E agora pra me adicionar com esse aqui no ar? Tem jeito? Hã? Tem jeito. Não tem jeito não. Manda aí pra mim ver, pra ver se parece um nome aqui. Já, já, já chamei. Já chamou? É a pausinha ali pros nossos cantores. Tintas Mixco, na hora de construir ou reformar, escolha melhor. Mixco, tintas de qualidade para deixar a sua casa mais linda. Tintas Mixco. Tintas Mixco. Música 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 Me deixa, me ver, você beija Chora! Mas eu sei que você vai saber Será que agora eu vou saber? Será que eu confio mais de boa? Viver no roteiro, vendo você Fica com outra pessoa Eu vou dar um monão Nas CCH que eu tava Eu vinha me coitar, beber Passar o raio, estou mesmo na frente Sentava pelo irmão mais que o grave Vamos assim, ó Enquanto só no padernão Cê caça, eu não pôde Cê beija E o seu você beija E o seu você beija E o seu você beija Enquanto só no padernão Cê caça, eu não pôde Cê beija Eu bebo 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 Cê beija Entra aí, mano Cadê o papel? Não Cadê o WhatsApp? Ah, eu apaguei o WhatsApp Olha aí que ele tem Vai se ligar aí o seu celular Entra aí Olha lá Olha lá Olha lá Cê beija 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 Cê beijando de pressa Na travésia de Unida Enquanto eu fui buscar E não deixando acreditar Cê beija E me dizer um adeus O meu cabelo assumiu o seu pé Vai, Guilherme, Cancari Vai, Guilherme, Cancari Vai, Guilherme, Cancari Vai, Guilherme O garacinho Neste teme um bíblico Preciso da aviação O meu cabelo não tem placa Mas o cara não precisa É o quê? É branco e tem uma glória Vai lá Estarmosa na direção Do cargo de presente Na quem quiser a prisão Por ela derrubar o cargo Da minha solução Mas convidar o castigo Vai ter de viver comigo O meu amigo Ele é conhecido Ele é conhecido Vai, Guilherme Mas a verdade é income Mais quatro do another final Falta Vai embora O Giro vai embora Tem muita gente tem moda dela Andressa Lopes aqui no Tardezinha Peixe Bar, galera diretamente para o canal Olha lá, cantando e ó, olha lá, bebendo Não é bem assim, vem muito de nós, aqui dentro de mim A água que passou, o que acabou Só lá que não Não, só desde aqui, ó Não é bem assim, vem muito de nós, aqui dentro de mim Quem tiver apaixonado vai me ajudar nesse irmãozinho, senão vai Segue a vida, ó Ai, ai, ai Sigo com o olho de uma vida, pensando em ti Eu vou deixar na cerveja Eu vou deixar na cerveja E aí eu vou deixar no rio Eu vou deixar na cerveja Sem você III Foi que te rirra O que eu esqueci Não é pena se Eu não te mostro 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 Direção Baixote Na Avenida Força Pena 1077 Telefone 3431-8285 Paranaíba Alto Latas e Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Força Pena 1077 Telefone 3431-8285 E essa mão encara não Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobrendo os meus serpentes A água mineral pelo menor preço, plantando até as 22 horas O seu gás acabou, é só pedir que entregamos 3, 4, 3, 3, 7 mil Chama gás, gás de cozinha e água mineral pelo menor preço Plantando até as 22 horas O seu gás acabou, é só pedir que entregamos 3, 4, 3, 3, 7 mil Chama gás, gás de cozinha e água mineral pelo menor preço A água mineral pelo menor preço Vai aí na frente, senhor. Viu? Vá. Vamos sentar aí, aqui naquela namorada novinha. Vamos ler. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Quero ver o cara de ver pra fazer o Brasil. No estado de Goiás, meu carboa está no meu. No passado, no palomino, em Brasília, eu sou vencedor. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Não me sabe quem contesta, é o Brasileiro que brilha. Eu sou fã de futebol que me pode pegar E o barro escandei e coro na cabezinha E a galera que já vem com a rede balançar Vamos pra te ver, vamos lá pra embarcar E já solta um pequenino quando me rebate Mistura o meu sentimento com viola e canção Quando quero uma flor até a raça Não sou resolvido, é que te mandou Na escola que foi feita E hoje é parecido Muita coisa a vida Quando eu tô me sinto nesse momento Se tem meu coração Não aguento mais o amor perfeito, depois calma Cinco anos não quer mais não Não aguento mais o amor por não Não aguento mais o amor perfeito, depois calma É isso aí, Andressa Lopes. E aí... Deu pra parar lá, e não fiz o que fiz. Esse negócio aqui que eu marquei. R$ 40,00. Não, é só pra comprar um pouquinho mais um pouquinho. É, a mulher que é louca, de ouvir. Ah, não vai ficar aqui, não vai ficar aqui, não vai ficar aqui. Boa noite. Eu fico feio no início, senti o seu cheiro Tudo é salvo e a dor, no chão o escravesseiro Tintas MixCore, na hora de construir ou reformar, escolha melhor MixCore, tintas de qualidade para deixar a sua casa mais linda Tintas MixCore, na hora de construir ou reformar, escolha melhor MixCore, tintas de qualidade para deixar a sua casa mais linda É, deu aquela música, deu uma folga Ela tá olhando pra fazer as moldas agora O pessoal tá passando o WhatsApp e ela tá olhando Aí ó, ó o Marcelo Aí ó o Marcelo, ó o Marcelo Aí Se você não ser, vai dar um jeito Eu não gosto nem que esse é esse daqui Ó Esse aí Não, que esse aí É? Esse é o cara todo mundo Meio Paranaíba, autolatas e escapamentos Direção Baixote Na Avenida Afonso Pena 1077 Telefone 3431-8285 Agora o Marcelo vai dar uma parinha com a Andressa Lopes É o Marcelo do forró, galera É o Marcelo do forró, né? Eu não sei se tá, ou porque gosta E aí Eu tenho um amigo Ele tá na boca, meu senhor Eu vou abrir a comunicação na outra Não, minha porta não Mas você pediu? Eu vou fazer a próxima Essa é a próxima Você foi um recusado, meu irmão Mas peraí É? Vamos fazer, vai Posso falar o verse? O garçom Desce pra nós um negocinho aqui Desem pra mim Traz em, traz em, vai assim Marcelo Gente, e que que não? Mulher, solteira Filha, tá tudo na cor, velho Gente, mas O que que é isso, velho? É nem se pela verdade falar Tem essas três, hein Opa, eu vou fazer o verso Eu vou fazer o versinho Vocês, viu? Ô Marcelo Calma aí, calma aí, galera Eu vou fazer o verso Pra essa mulher que tá solteira Agora Mas não é que tá solteira muito tempo, não É que tá solteira assim Vai dar certo Vai dar certo Tá solteira Tá solteira muito Conversa, não tem Você tá apaixonado Tá velho Só um toque Você se vê Ó Pra vocês Sempre deu atenção Pro cara que nunca te deu valor Chore pela cerveja que derramou Pela cachaça que acabou Mas não chore pelo homem Que nunca te deu valor Aaaaaaah Aaaaaah 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 Você vê aí na real Vêem, só pra o rocker Ai, 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 ai Pois Marcelo Não, não Só na mão Só na mão Só por Canta um negócio apaixonado Agora Ó, é, somos É, somos Você vai não aprender a sombra Aí não, bebê Aí você tá Aproveita Eu já vou só Não, não, não Obrigada Ó Diga logo o que te mostrou Meu Deus Aí você quer Nada que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Seu vista pode ser O que te fez pensar na gente O que eu trouxe aqui Fala que você Tudo que eu trouxe Fica sorridão tão nua Eu sou em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que foi com o seu sentimento Seu medo Fala que eu vou, viu Eu não posso acreditar Nessa coisa eu passar Onde a mulher me ensinar E me derrota Quem te me apaixonado Vai me ajudar nessa parte Será que você Me te machucou por dentro E te fez por um momento Entender De sorridão Será que você Me te fez quebrar Na cara Sou doença que A buscar a pedra do seu coração Fala que você O que eu trouxe com o seu sentimento Eu sou em mim O que eu trouxe com o seu sentimento E me derrotar Olha ali Minha porta não Minha porta não Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que eu trouxe com o seu sentimento